Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistérios. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro é o Departamento de Polícia Judiciária. É, sim, senhor. O que que há? Eu quero comunicar aos senhores que em Vila Olímpica, sabe? Um homem acaba de se desintegrar. Como é? O senhor quer dizer que ele desapareceu, não é? Não, senhor. Ele se derreteu com um sorvete. Desintegrou-se mesmo na verdadeira acepção da palavra. Olha, só ficaram as roupas com que ele estava vestido. O Teatro de Mistérios tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral. O Homem que Derreteu. Os fatos e personagens desta peça são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sou o Espetor Santos. Sim, senhor. Foi daqui que telefonaram? Sim, senhor. Tenho a bondade de entrar. Os hóspedes estão nos seus quartos, refazendo-se do susto. Foi o secretário do doutor Firenze quem ligou para a polícia. Faça o favor de chamar o dono da casa. Ah, senhor. Olha, o dono da casa foi justamente o homem que se desintegrou. Ah, é o Espetor? Meu nome é Geraldo. Eu sou o secretário do doutor Firenze. Muito prazer. Este é Minoro, um amigo. E prazer é muito, não? Pois não. Olha, o doutor Firenze reuniu esta noite neste bangalô de Vila Olímpica... ...diversos amigos para um agradável fim de semana. Foi pouco antes da meia-noite que ele se desintegrou. Como? Se desintegrou? É. O senhor está querendo brincar com a polícia? Ora, Deus me livre. Eu estou lhe contando o que aconteceu. O doutor Firenze evaporou-se diante de várias testemunhas. Ora, meu amigo, um homem não pode se evaporar com uma fumaça. Como? Se isto é alguma brincadeira de mau gosto... Eu também pensei que fosse uma brincadeira, mas... ...infelizmente trata-se de uma coisa muito séria. Eu tenho a impressão de que o meu patrão não está morto. Onde foi que este homem se desintegrou? Tem a bondade de me acompanhar. E antes de mais nada, eu quero lhe mostrar o bangalô. Olha, o doutor Firenze usava esta casa para reuniões com amigos. Assim, aos sábados, domingos. Aqui conversávamos, jogávamos, nos divertíamos. Como o senhor deve ter reparado, este bangalô fica entre a sociedade hípica... ...e o jockey clube. Um local deserto, vê? Silencioso. É inclusive em centro deste imenso jaradinho, não? O que eu quero é ver o local onde o homem se evaporou. Ah, pois não. Vem. Foi neste quarto aqui, em frente do corredor. Se é uma bondade. Entra. Senhor, este é um aposento do dono da casa? Não, não. É um quarto vazio. De apenas três metros quadrados. Ninguém poderia morar nele pela simples razão de que não tem janelas. Olha, não mexemos em nada, não, hein? Tudo está exatamente como foi encontrado. Acenda a luz, por favor, sim. Ah, mas a lâmpada do quarto está quebrada. Cuidado, cuidado, amigo. O senhor não vai pisar neste monte de roupa? Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Hum, o quarto é pequeno, não tem móvel, não? Parede e parede sólida. O que é que você acha disto, minoro? Sim, um sapéu, um capote cinzento, par de luva, par de óculos. Esquisito muito, não? Embaixo do capote está o resto do vestuário. Só falta o corpo, doutor Firanzo. E este charco de água sobre o qual estão as roupas? Parece que o corpo do meu patrão se liquefez de repente e as peças de roupa escorregaram pelo chão. Curioso. Se eu acreditasse em magia, não? Eu também não acreditava, mas... O quarto não tem outra saída, não? Saída? Ah, não, senhor. Só a porta que dá para o corredor. Como podem ver, vejam, fica em frente à porta do salão. Nós estávamos todos no salão quando o Tofilanzo entrou e... não tornou a saída. Bem, vamos voltar para a sala. Por não. Quero que o senhor me conte direitinho como foi que as coisas se passaram. Estávamos todos aqui conversando. Quem são todos? Aqui nos reunimos eram sete pessoas. Sem contar com a empregada Júlia. Eu, o doutor Firanzo e sua esposa, o doutor Romeu Fonseca, que é o médico particular do doutor Firanzo, o senhor Cláudio Alves, é um conhecido corretor de imóveis, a sua esposa Nelita e o advogado Dermeval Viena. Chegaram ao mesmo tempo a esta casa? Bom, pouco mais ou menos. Almoçamos e jogamos buraco até as nove da noite. O único que não quis jogar foi o doutor Fonseca. Às nove horas jantamos e depois começamos a jogar. Exatamente às onze e meia, houve uma discussão entre Dermeval e Cláudio Alves. Que espécie de discussão? É, ah, corrida de carvalho. Aí então o Dermeval se aborreceu e foi buscar outra garrafa de uísque no depósito. Onde fica o depósito? Fica no fundo do corredor. É bem longe do quarto que acabei de lhes mostrar. O doutor Firanzo também entrou na discussão? Não, não, não senhor, ele não entrou não. Ele estava ali numa revista. E de repente então se levantou e disse, bom, eu vou dar uma volta, eu tenho um encontro marcado com a chuva. Aí a dona Irma, sua esposa, aconselhou a não sair, porque estava muito frio. Mas o doutor Firanzo insistiu e foi apanhar o chapéu e o capote. Onde estavam esses objetos? No vestíbulo aqui ao lado. Ele pôs o chapéu, vestiu o capote, calçou as luvas, não é? Tornou a atravessar o salão. Eu estranhei, não é? Que não saísse pela frente da casa. Mas eu não disse nada, não. Ele abanou a mão pra nós, saiu por aquela porta ali, ó. Atravessou o corredor e entrou no quarto. Não achou estranho que entrasse num quarto sem saída quando pretendia dar uma volta? Engraçado, não? Não, tudo quanto ele estava fazendo era estranho, doutor. Antes que fizéssemos um gesto, ouvisse um estrundo no quarto, sabe? Todos nos levantamos e corremos pra lá. Aí a dona Irma abriu a porta, o quarto estava às escuras. Entramos assim de cambulhada e não encontramos ninguém. O quarto estava completamente vazio. E acharam isso possível? Não, não era possível, mas o quarto estava realmente vazio. E no centro havia apenas aquele monte de roupas. Em cima do charco de água. Então, foi o Dermaval que acabava de voltar do depósito com uma garrafa de uísque. Ele disse... Ih, bonito, o doutor Fires desintegrou-se. E depois? Depois ninguém soube explicar o mistério. Voltamos para o salão num triste estado de ânimo, né? Eu só comprei ele. Eu decidi chamar a polícia. Há que horas disse o senhor que se deu o caso? Que horas? Eram... Faltavam uns 15 minutos pra meia-noite. No entanto, o senhor só nos telefonou a uma hora da madrugada. Ah, mas é que nós pensávamos que fosse alguma brincadeira, doutor Firenze. Mas o tempo se passava e não aparecia. Por fim, então, eu tomei a iniciativa de avisar a polícia. E eu achei que podia haver alguma razão criminosa, não é? No desaparecimento do meu patrão e... Por quê? E... Doutor Firenze tinha algum inimigo entre os hóspedes? Inimigo? Não, não, nenhum, nenhum. Mas o senhor compreende. Isso cheia a um crime. Talvez. É. Mas enquanto não encontrarmos o corpo... Pela lei, não há crime de morte enquanto não houver cadáver. Com licença, doutor. Por não? Os hóspedes já foram avisados da presença da polícia... ...e estão descendo dos seus quartos. Ô, Júlia, faça-me um favor. Sim, senhor. Peça-lhes que venham aqui para o salão, sim? Ah, pois não. Muito bem, senhor Cláudio. O seu depoimento, confirmado por sua esposa, é idêntico em muitos pontos... ...ao que me prestou o secretário do doutor Firenze. Discordo apenas de um detalhe. Qual é o detalhe? O senhor Geraldo declarou que antes de sair do salão para entrar no quarto fechado... ...doutor Firenze disse que tinha um encontro com a chuva. O senhor declarou que ele disse apenas que ia dar uma volta. Tem razão. O doutor Firenze falou nesse encontro. Mas era uma coisa tão ridícula. Sabemos que o desaparecido tinha um encontro marcado. Com a chuva? Ora, inspetor, foi uma brincadeira. Onde estava o senhor quando o dono da casa se levantou e saiu do salão? Eu e Nelita estávamos no sofá assistindo a exibição do doutor Fonseca. Não é verdade, querida? É. Eu e meu marido estávamos no sofá em frente da porta do salão que dá para o corredor. Assistimos a tudo perfeitamente. E é isso que me deixa maluca. O doutor Firenze derreteu-se mesmo. O senhor disse que ia assistir a uma exibição? Sim, o doutor Fonseca, o médico particular doutor Firenze, é mágico amador. Estava fazendo uns truques de ilusionismo quando a coisa aconteceu. Ih, truques de ilusionismo? Sim. Interessante, não? Então, quer dizer, doutor Fonseca é mágico? É, é muito bom. Ele faz aparecer e desaparecer coisas sem que a gente nem... Um ponto tem que ficar esclarecido. Ninguém perdeu de vista o doutor Firenze desde o momento em que ele saiu do salão até o momento em que a porta do quarto vazio se fechou sobre ele. Tem certeza de que ele saiu do salão e entrou naquele quarto? Ah, mas absoluta! Eu não o perdi de vista. Mesmo porque as suas maneiras eram muito misteriosas, todas as atenções se voltavam para ele. Levantou-se, vestiu o capote, calçou as luvas, pôs o chapéu e atravessou o salão saindo pela porta do corredor. Cruzou o corredor como se fosse para a direita, mas voltou e entrou diretamente no quarto sem janelas. Pouco depois ouvimos um tiro. Ouviram um tiro? Minha mulher pensa que foi um tiro, mas eu estou mais propenso a acreditar que há sido uma explosão. Ah, pelo menos parecia. Mas pode ser que não fosse, né? Eu estava tão nervosa que... Por que a senhora estava nervosa? Bem, para dizer a verdade, a maneira de proceder do doutor Firenze era muito esquisita. Estava chovendo e ele disse que ia dar uma volta. Depois do acontecimento, onde ficaram os senhores? Não me separei em nenhum momento de Nelita. Fomos para o salão discutir o caso. Aí o secretário doutor Firenze sugeriu que se chamasse a polícia. Mas a Irma não quis. Disse que provavelmente aquilo era uma brincadeira do marido e que seria melhor esperar que ele aparecesse. Como o doutor Firenze não apareceu, Geraldo telefonou para a polícia. Então eu e Nelita subimos para o quarto que nos tinham reservado para descansar um pouco. E agora estamos descendo outra vez. Eu sou a esposa de Francisco. O inspetor, o senhor não acha que tudo isso é ridículo? Quem sabe se ele não se escondeu em algum canto? Segundo me disseram, ninguém podia estar escondido no quarto quando a senhora abriu a porta. Foi a senhora a primeira a entrar, não foi? Sim, realmente. Assustei-me com um barulho e corri para ver. Que barulho? Bem, parecia uma explosão, um tiro de pistola. Eu nem sei o que imaginei. É claro que não pensei num crime, nem coisa parecida. Aliás, nenhum de nós tinha motivos para matar meu marido. A senhora andava-se bem com ele, não é verdade? Bem, o Francisco tinha-se um gênio esquisito. Ele nunca estava contente com coisa alguma. Sempre queria mais do que a vida lhe podia proporcionar. Mas era rico. Suponho que sua afortunada... Ah, sim. Não nos faltava dinheiro. Sabe se ele tinha seguro de vida? Ah, sim. O Francisco fez um seguro de vida há poucos dias. Eu sou a única beneficiária. Além disso, na semana passada, colocou o nosso apartamento e este bangalô em meu nome. Mas o senhor não pensa que... Não, não, não. Por enquanto eu não penso coisa alguma, minha senhora. Além disso, eu não receberei nada enquanto o Francisco não aparecer, vivo ou morto. Foi o nosso advogado que me disse. Diga-me, seu marido nunca se queixou de nenhum inimigo? Nunca deu a entender? Não, inspetor, não. O Francisco não tinha inimigos. Mas sabe, ultimamente ele andava assim um pouco preocupado. Sim? E ele lhe revelou a origem de sua preocupação? Ele andava se queixando do calor e... E tomava um remédio que o doutor Fonseca lhe receitou. Ontem mesmo me disse que não suportava o calor e que se sentia como se estivesse se derretendo. O senhor era o advogado do doutor Firenze, não era o doutor Gandoval? Às vezes ele me consultava, mas eu sou mais um amigo do que um advogado. Amigo dele ou de dona Irma? Antes de se casar com o doutor Firenze, Irma foi minha noiva. Desfizemos o noivado por questão de gênios. Mas não ficamos inimigos, não. Mas se o senhor pensa que haja alguma coisa entre nós... Não, 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 eu não penso nada, doutor. Eu estou apenas escutando, não. Mas este não é um caso de assassinato, doutor? Pelo que me disseram, o senhor e a empregada eram as únicas pessoas que não estavam no salão quando o doutor Firenze entrou naquele quarto. Sim, eu... Eu tinha ido ao depósito buscar uma garrafa de uísque. Vim voltando com a bebida pelo corredor quando ouvi uma explosão. Apressei o passo e vi quando Irma abriu a porta do quarto e deu um grito. Todos os que estavam na sala entraram no quarto e eu entrei também. Doutor Firenze tinha desaparecido. Depois disso, o que fez o senhor? Eu voltei para a sala junto com os outros e... Bebi mais uísque. Geraldo queria chamar a polícia, mas Irma opôs-se. Doutor Fonseca também achou que não era caso para isso. Mas, como o velho não apareceu... O secretário telefonou para a polícia? Sim, senhor. Quando ele telefonou, eu já tinha subido para o meu quarto. Eu creio que adomeci. Nesse caso, o senhor não estava muito preocupado. E por que havia de estar? Doutor Firenze tinha mania de passar troques nos outros. Eu pensei que fosse outra brincadeira dele. O senhor gostava dele, doutor Tenderval. Seja sincero. Olha, para ser sincero mesmo... Eu o detestava. Não porque ele me tenha feito mal, mas... Pela maneira como tratava a esposa. Irma sofria muito nas suas mãos. Doutor Romeu Fonseca? Sim, senhor. Faça o favor de sentar. Eu creio que todos já lhe contaram como foi que a coisa aconteceu. O doutor Firenze virou água. O senhor também assistiu à entrada dele no quarto fechado? Tão bem quanto os outros. Tem certeza de que o doutor Firenze saiu do salão diretamente para o quarto onde desapareceu? Bem, no primeiro ele deu a entender que ia sair pelos fundos. Dobrou para a direita como se fosse em direção à garagem. Mas voltou imediatamente e entrou no quarto sem saída. A luz do quarto estava acesa? Estava sim, senhor. Quando ele abriu a porta, podia-se ver que o quarto estava vazio. A porta abre para dentro, como o senhor já deve ter notado. Logo em seguida, ele a fechou. Alguns segundos depois, ouviu-se uma pequena explosão. Assim como se alguém tivesse estourado um saco de papel. Foi aí que Irma, a senhora Firenze, correu para lá e abriu a porta. Não vendo ninguém, deu um grito. Todos nós já corremos, mas... Não havia nem sinal do dono da casa. A dona Irma falou-me que o senhor receitou um remédio ao marido. Ah, sim, receitei-lhe um calmante, pois ele andava muito nervoso. Queixava-se de calores excessivos. Dizia mesmo que estava se desintegrando. A quem foi que lhe disse isso? A esposa. A mim também, claro. E se não me engano, falou também a empregada. Sim, senhor. O doutor Firenze andava se queixando de calor no sangue. Era como se ele estivesse derretendo por dentro. Falou assim, senhor. Ele se derreteu mesmo, não foi, espetor? Aparentemente, ele se derreteu. Você não estava no salão quando se deu o fato, não é verdade? Eu estava lá na cozinha. Eu sou copeira e cozinheira. E quando o pessoal vem para o bangalô, as outras empregadas ficam no apartamento da cidade. Eu estava na cozinha quando ouvi o grito da patroa. E a cozinha tem uma porta que dá para o corredor. Não teria ouvido também um tiro? Não, senhor. Eu ouvi apenas o grito. Eu larguei tudo e corri para o salão. Por que para o salão se podia ter saído pela porta do corredor? Porque eu ouvi um vozerio no salão, né? E eu pensei que tivesse havido alguma coisa lá. Eu entrei no salão quando todo mundo estava saindo para o corredor. Então eu fui atrás e também entrei naquele quarto. Você não viu o seu patrão entrar no quarto? Não, senhor. Os outros que me contaram. Ficaram todos discutindo no salão. Até que o casal, Claudio e Nelita Santos, subiu para o quarto. O senhor Dermival também saiu. E o doutor Fonseca também. Enfim, depois que a dona Irma se recolheu, o Geraldo telefonou para a polícia. E eu achei que ele fez bem telefonar-se, senhor. E com licença, ilustre amigo. O ilustre amigo não quer ver outra vez o quarto fechado? A menina não acredita a milagre não, sabe? Sem bomba atômica, nenhum corpo pode se desintegrar. Só de boi mágica, hein? Nada. As paredes são sólidas. Não tem saídas falsas. Quarto não tem janelas. É, senhor. Também não tem nenhum taco levantado. Não tem nenhum sapão. A porta aqui é porta forte mesmo. Aqui junto da parede, o rodapé também é todo inteiro, não? Ele só tem essa parateleira. Eu já olhei. Está fixada na parede por três pregos. Sólida. Não sai do lugar. Espírito, vamos ver perto, não? Eu vou buscar a escada. Não, não, menor. Não é necessário. Está se vendo que não há os sapões, nem marcas no estuque. O teto é de cimento. E só pode ser alcançado com uma escada. Ah, mas o homem podia ser agarrado levado para cima com uma escada e teria sido retirado pelo buraco. Tem razão. Vamos esquadulhar o teto. Senhor. Encontrou alguma coisa, menor? Não, 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 senhor. Quarto não tem saída, não. É. Aqui estão as roupas que o desaparecido vestia. Todas as testemunhas reconhecem o capote, o chapéu e as luvas. Engarajado que o homem tivesse vestido tanta roupa, não? Ele não se esqueceu nem das luvas. A noite está fria. E se ele queria se encontrar com a chuva... Oh, inspetor, licença, mas isso é muita coisa para a minha cabeça, não? Não, eu não duvido que esse quarto não tenha saída, se não há porta. Não há dúvida. Se o homem entrou aqui e depois encontraram os outros e não viram nada, eu não entendo mais nada. Temos que admitir que ele se desintegrou. Sim, as testemunhas são muitas e não acredito que estejam todas mentindo. Só por um passe de mágica o doutor Firenze conseguiria atravessar as paredes. E se ele conseguiu sair a essas horas, já deve estar ou... Vamos lá fora, minoro. Quero que a chuvinha miúda que tem caído desde as 10 horas vai nos ajudar muito. Se o homem saiu desta casa, teve que atravessar o jardim. E não podia fazer sem deixar sinais de seus passos. Isso mesmo, isso mesmo, isso. Vamos examinar a areia de jardim, não? Ainda está chovendo. A chuva começou às 10 horas, quando todos os carros, os hóspedes... já se encontravam na garagem. Portanto, se houver marcas de pneus na areia... É, mas não tem marca nenhuma não, doutor. Mas já levei, a areia está aqui, só basta encostar dedo e fica a marca. E também não tem sinal de passo, nem de pneu. Você deu a volta à casa? Deixe, doutor. Volta completa, toda a volta, mas não achei nada. Aqui estão os sinais dos nossos passos, Pinouro. Entramos por aqui, ó. Isso, espere, espere. O que foi? Ah, ali qualquer coisa. Um suco profundo na areia que vem do lado da garagem. Mas é apenas um suco estreito e linha reta. É, isso é outra vez de bicicleta, não é, espere, Pinouro? Aqui saiu de bicicleta, foi e voltou. Olha ali os outros dois sinal igual. Só que esta marca é mais rasa, mais rasa que as outras duas. Olha, veja. Quer dizer, de uma vez a bicicleta estava mais leve do que da outra. Pinouro, vamos até a garagem. Ou muito me engano, ou a bicicleta está lá dentro. Ah, espetor, aqui está a bicicleta encostada na limusine. Esse é o cara do senhor Claudio Santo. Ele disse pra mim que esposa é que costuma dirigir ele. A bicicleta está molhada. Isso. Não há dúvida de que a usaram depois das dez horas da noite, que foi quando começou a chover. Mas quem a teria usado? O próprio doutor Firenze, é claro. Ele... Dá licença, espetor. Ah, Júlia. Acabou de chegar uma moça perguntando pelo senhor. Vamos lá, Júlia. Sim, senhor. Mas, porém, diga-me uma coisa. De quem é esta bicicleta, hein? Não sei, não, senhor. Não pertence ao doutor Firenze. Aliás, o patrão não sabia andar de bicicleta, não, senhor. E você não imagina quem a poderia ter usado? Com certeza é algum dos hóspedes atuas no automóvel, né? Menos o doutor Fonseca, claro. O carro dele é tão pequeno que a bicicleta não cabe. Ah, aqui está a moça. Boa noite, chefe. Oi, Suzy. Trago-lhe uma boa notícia. Qual é? Acabamos de encontrar o doutor Firenze. Ótimo, moço. Onde é que ele estava? Bom, um patrulheiro o encontrou na beira do rio Pinheiros, perto do córrego da traição. Ele está morto, com o pescoço cortado. E não tem nenhuma roupa em cima do corpo. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro está apresentando o doutor Firenze. No teatro de mistério, o Homem que Derreteu. Original de Hélio do Soveral. Foi assassinado com esta navalha. Ah, com licença, chefe. Eu vou apanhar a... Não, Suzy, não, não, não. Deixa no mesmo lugar, para que os perigos a examinem. Vamos apenas olhar o local. Por favor, afaste-se, afaste-se. Não toque em coisa alguma, hein? A senhora, por favor, não mexa em nada, hein? Ó, chefe. Hein? Foi o 314 que encontrou o cadáver. O 314? É, ele estava patrulhando à beira do rio, quando viu o homem caído. Não chegou a ver mais ninguém? Ah, mais ninguém. Mas o senhor poderá falar com ele. Quer que eu vá chamá-lo? Ilustre, amigo, por favor. Venha ver. Olha aqui, olha aqui. Verdade, minha irmã. Olha. Marcas de bicicleta? Isso. Que coincidem com aquelas outras? Isso. Sinais de ida e volta? Ida e volta. A bicicleta parou aqui. Ei. Ah. Já sei por que umas marcas estão mais profundas do que as outras. Já sabe? Sim. O corpo do doutor Firenze foi carregado pelo assassino na bicicleta. E depois o criminoso voltou só. Isso, meu. Isso, amigo. O dirigente sempre descobre a coisa. O que quer dizer que o homem foi assassinado no Bangalô, né? Não, não. Não? Creio que o doutor Firenze veio para aqui ainda vivo. E foi aqui que o seu matador quase o decapitou. Mas, de qualquer forma, o assassino voltou ao Bangalô na bicicleta. E é lá dentro que ele ainda se encontra. Porra, Francisco. Ele podia ter muitos defeitos, mas morrer assim, de uma forma tão bárbara. Minha assistente ficou no local esperando a chegada dos feridos. Se a senhora quisesse ir até lá fazer o reconhecimento... Sim, senhor. É muito longe? Não, não. Aqui é até a beira do rio, não há mais de 400 metros. A propósito, a senhora sabe andar de bicicleta? Eu? É. Não, senhor. A única pessoa que tem bicicleta, que eu saiba, é a empregada. Como? A empregada usa a bicicleta? Sim, senhor. O senhor poderá encontrá-la na garagem, ao lado dos carros. É ali que ela guarda a bicicleta. É verdade, doutor. Eu menti para o senhor. Eu não queria que ele me envolvesse no desaparecimento do patrão, né? Foi por isso que eu não confessei que a bicicleta era minha. Mas nós acabaríamos sabendo, Júlia. Mas eu juro por tudo quanto é sagrado, como eu não usei a máquina essa noite, não, senhor? O senhor pensa que... Sim, Júlia. Ai, não. Penso que a sua bicicleta foi usada pelo assassino do doutor Firenze. Não sei como, ele deve ter persuadido o seu patrão a sair em sua companhia... e levou-o para a beira do rio, onde o matou. Chefe. Hein, Suzy? Olha aí, eu examinei os capotes de todos os hóspedes. Sim. Apenas uma capa de matéria plástica está molhada. É esta aqui. Sabe a quem pertence a esta capa, Júlia? Também pertence ao doutor Firenze, senhor. Pronto, chefe. Já fechei a porta. Foi aqui que o homem sumiu? Aqui mesmo. Olha as roupas no chão. A água está secando. É. Mas penso que recolheram uma amostra para os exames de laboratório. O mínimo é água de torneira. Bom, o senhor chegou a pensar que fosse outra coisa? No primeiro momento, eu pensei com todo mundo que o doutor Firenze realmente tivesse se derretido. Mas agora que o corpo apareceu, não há dúvida de que ele conseguiu sair deste quarto. É, sim, claro. Mas completamente inúcia. Como é que um homem se arriscaria a sair daqui sem nenhuma roupa em cima do corpo? Pois é. Não? É. Então deve haver uma explicação para isso. Claro. E quando descobrimos como foi que o homem desapareceu deste quarto, teremos descoberto a pista que nos levará ao assassino. Bom, mas o senhor me disse que algumas testemunhas ouviram o tiro. Uma pequena explosão. Não devia ter sido muito forte, pois a empregada que estava na cozinha não chegou a ouvi-la. Especialista, amigo, já reparou nesta vassoura atrás da porta? Sim, é uma vassoura comum. Não tem nenhuma feitiçaria. Por quê? Pois, com sua licença, Irustamigo, eu creio que humildemente eu posso explicar qual foi a origem da explosão. Numa casa silenciosa como esta, um pequeno estouro tem, assim, grande exproporção, não? Olha ali. Olha ali o que foi que explodiu. Olha ali. Tem razão, minoro. Logo depois que entrou no quarto, o doutor Firenze pegou nesta vassoura que estava atrás da porta e estourou a lâmpada. Isso. Mas por que foi que ele fez isso? Foi para que o quarto ficasse às escuras. Estranho. Isso, com certeza, ia facilitar o seu passo de mágica. Mas não, não, não. Logo em seguida, todos entraram no quarto e já não o encontraram. E as suas roupas, todas as roupas, estavam no chão. Além do mais, ele não teria tempo material para despir tantas roupas. Não, 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 não. O mistério continua insolúvel. Seis testemunhas garantem que não havia ninguém neste quarto depois que a lâmpada se apagou. E quanto aos suspeitos, chefe? Neste caso, não há nenhum. Isto é, apenas havia um hóspede que não morria de amores pela vítima. É um advogado, Dermerval. Ah, Dermerval Viana. Exatamente. Ah, eu conheço de nome, chefe. É um viciado em corridas de cavalo. É. Dermerval seria o último a poder influir no desaparecimento do doutor Firenze. Não estava no salão quando a vítima entrou neste quarto. E foi o último a entrar aqui depois do sumiço do corpo. É. Todas as testemunhas são acordes em declarar que Dermerval foi ao depósito buscar uma garrafa de uísque. O depósito fica à direita do corredor, perto da porta dos fundos. Mas, admitindo que ele tem a culpa no cartório, como foi que conseguiu retirar o doutor Firenze de dentro do quarto e carregá-lo de bicicleta até o local onde o matou? É, não sei, não. Bom, eu só sei que o rapaz é um jogador, né? Bom, eu, por mim, não gosto de viciados em jogo. Nem eu. Pois é, estão sempre inventando golpes para arrumar dinheiro. Sim, doutor Firenze poderia ter ajudado inadvertidamente o seu assassino. Poderia ter um cúmplice nesta brincadeira de mau gosto. Isso, isso, eu também concordo. É o que eu penso também, do seu amigo. Quem sabe se a vítima pretendia desaparecer assim de forma espetacular, não? Depois do lance, o assassino... Espera, Minoru. O que foi? Abra esta porta. Deixe-me ver uma coisa. Sim, abre a porta. O que foi, Luiz amigo? Tem alguma ideia? Sim. Tive uma grande ideia. Já sei como foi que o doutor Firenze se desintegrou. O que foi que o doutor Firenze desapareceu daquele quarto fechado? Não diga, eu gostaria de conhecer o passe de mágica. E só um dos senhores o poderia ter realizado. excluo a empregada porque não tem físico bastante para o caso. Acabei de mandar Minoru à residência do homem que ajudou o doutor Firenze a desaparecer e logo que ele me traga as provas que espero... O senhor acha então que o doutor Firenze foi ajudado por algum de nós? Mais ou menos, doutor. Quando o Minoru voltar de Cidade de Jardim... Como? Então sou eu. É de mim que o senhor suspeita? Exatamente. E por um motivo muito simples. O senhor é o único hóspede desta casa que poderia ter ajudado o doutor Firenze no seu passe de mágica. Porque o senhor era o único que não se encontrava no salão quando a vítima entrou naquele quarto. E o doutor Firenze, para fazer o que fez, necessitava de um cúmplice. É verdade. Eu ajudei o doutor Firenze na brincadeira. Eu juro que era apenas uma brincadeira. Mas nunca me passou pela cabeça que ele pudesse vir a ser assassinado. Deixa eu explicar o mistério do desaparecimento. Se eu estiver errado, o senhor me corrigirá. O caso se resume no seguinte. O doutor Firenze queria desaparecer. Sim, inspetor. Há uns quinze dias, disse-me que estava farto de viver em companhia de Irma. Tinha a intenção de desaparecer misteriosamente desta casa. Assumir outra identidade e partir para a Argentina, onde esperava começar vida nova. Ele poderia simplesmente fugir. Mas sempre gostou dos melodramos. Eu acredito. Meu marido seria capaz de coisas piores. Então combinou com o doutor Dernival os detalhes do plano. Tinha a necessidade de um ajudante para poder fugir da forma que pretendia. Pôs duas casas em nome da esposa. Fez um seguro de vida. E assim, com a consciência tranquila, decidiu se desintegrar diante de seis testemunhas. E como foi que ele se derreteu? Muito simples. Depois de ter preparado o ambiente esta noite no salão, fez sinal o doutor Dernival para sair em direção ao depósito de bebidas. O doutor Dernival, porém, não foi muito longe, pois já havia uma garrafa de uísque no corredor. Esperou apenas que o doutor Firenze saísse do salão. E com a garrafa na mão, de encontro ao peito, substituiu em plena caminhada. Compreendem? Dona Irma e o doutor Romeu Fonseca devem se lembrar do que me disseram. O doutor Firenze não entrou diretamente no quarto fechado ao sair do salão, mas dirigiu-se primeiro para a direita, desaparecendo dos olhares de todos. Depois é que voltou a aparecer diante da porta e entrou no quarto. Pois bem, foi nesse meio minuto que o doutor Dernival ocupou o lugar do amigo, recebendo dele o capote e o chapéu. O velho despiu o capote e o chapéu e os vestia em poucos segundos. Em seguida, levando a garrafa de uísque à frente do corpo, para que ninguém visse, substituiu o doutor Firenze, caminhando como ele. O senhor tem o mesmo corpo do falecido e a troca não podia dar na vista, porque ambos estavam de costas. Foi aí que o senhor entrou no quarto e fechou a porta. Lá dentro, tudo estava preparado, com duplicados das roupas do doutor Firenze no monte sobre um charco de água. Até isso o senhor descobriu? Quando os outros hóspedes entraram no quarto e se aproximaram das roupas ali amontoadas, o doutor Dernival não teve dificuldades em sair de trás da porta e juntar-se ao grupo, como se estivesse entrando pela porta. Foi isso mesmo. Agora que o senhor falou realmente, eu não vi o Dernival entrar. Quando dei por ele, já estava dentro do quarto. Mas a más com a lâmpada apagada era difícil dizer. É, tem razão, inspetor. Eu fui cúmplice do doutor Firenze nessa farsa. Tínhamos combinado que depois disso ele me esperaria na garagem e eu o levaria de carro até o meu apartamento. Mas os senhores viram o que aconteceu? Quando fui à garagem, já não encontrei o doutor Firenze. Então, não foi você que o matou? Eu confesso que ajudei o doutor Firenze na brincadeira. Mas nunca imaginei que ela acabaria de maneira tão trágica, não é? Com certeza, alguém soube dos nossos planos, aproveitou-se das circunstâncias e cortou o pescoço do velho. Mas de qualquer maneira, o assassino tem que ser um de vocês. Mas de qualquer maneira, o assassino tem que ser um de vocês. Aqui são as provas que encontrei no apartamento do doutor Demerval Viana, não? Exatamente como o senhor diz, inspetor. Eu sou muito dirigente, não? O local onde o doutor Firenze foi morto, fica meio caminho entre esse bangarô e o apartamento dele. Minoru, o que foi que você encontrou no apartamento? Encontrei as roupas do doutor Firenze. Encontrei seus documentos de identidade verdadeiro. Outros falsos também. Uma grande quantia de dinheiro, um livro de cheque, um passagem de avião para Buenos Aires, tirada com outro nome. E o passaporte? O passaporte também, mas com outro nome e fotografia do morto, não? Uma coisa curiosa, inspetor. O testado médico está assinado pelo doutor Romeu Fonseca. Por mim? Deixe-me ver. Oi. Ah, sim, é. Bem, eu dei essa testada ao doutor Firenze, mas não nesse nome. O nome foi alterado. Está tudo certo agora. Também já sei quem foi que matou o homem. Já sabe? Sim. O senhor me tira um grande peso da consciência. Pelo contrário, doutor Dernival. Entre esses objetos encontrados em seu apartamento, existe uma prova de que foi o senhor também quem matou seu amigo. Aproveitou-se dos planos do doutor Firenze, que só o senhor e ele conheciam. E ainda de acordo com esses planos, encontrou-se com ele na garagem, onde ele o esperava e lhe emprestou a sua própria capa. Depois, os dois saíram na bicicleta da empregada para não deixar sinais de automóvel ou de passos na areia do jatim. O senhor levou sua vítima no quadro da bicicleta em direção ao seu apartamento, conforme o combinado. Era lá que o doutor Firenze devia mudar de identidade. Mas a meio caminho, o senhor parou a bicicleta e degolou o velho. Os motivos? Ainda não sei. Mas acabarei descobrindo. Dernival devia muito dinheiro a meu marido, inspetor. Foi isso. O doutor Firenze ontem me disse que estava cansado de emprestar dinheiro a Dernival e queria exigir o pagamento de todas as dívidas. Para desaparecer, o doutor Firenze precisava de todo o dinheiro disponível. E deve ter exigido do doutor Dernival a quitação de sua dívida. Mas é claro que o amigo, o jogador inveterado, não podia satisfazer. Daí, a ideia do crime. E a oportunidade era de ouro. Levava uma navalha e degolou o doutor Firenze na beira do rio, num local ermo, despindo-o completamente. Em seguida, retornou à bicicleta e deu um pulo até seu apartamento, onde teve apenas tempo de deixar as roupas da vítima. Muito bem. Por que despiu o cadáver? Porque assim, desnortearia ainda mais a polícia. Por que deixou o corpo naquele local onde seria encontrado fatalmente? Porque lhe interessava que o crime fosse descoberto e madame Irma ficasse viúva o mais depressa possível. Foi depois disso que ele voltou para o bangalô na bicicleta e subiu ao seu quarto, esperando a chegada da polícia. Diga, inspetor, quais foram as provas encontradas em meu apartamento e que me condenaram? Os documentos de identidade, a carteira com o dinheiro... Não, não, doutor Dermedal. Foram as roupas do doutor Firenze. O assassino, quem quer que ele fosse, não poderia ter carregado o doutor Firenze nu, no quadro da bicicleta. As roupas foram, evidentemente, despidas depois do crime. Logo, se elas se encontravam em sua casa, só poderia ter sido o senhor o assassino. O assassino, quem quer que ele fosse, não poderia ter carregado o doutor Firenze. Um show orquestral, nesta segunda, às 11 da noite. Joy Loss, Stanley Black, ingleses. Lester Lenin, americano. The New Westminster Orchestra, alemã. Peças exclusivas. Revista Nacional. Centenas de artesãos pobres precisam de um lugar para desenvolver, expor e vender seus trabalhos. O estado doou o terreno. O resto depende da sua contribuição. Ajude. Troque sua indiferença por um futuro melhor para centenas de famílias. Procure O Sol. Obra Social Leste 1. Rua Corcovado 252 Jardim Botânico. Telefone 266-5892. A antologia da música popular brasileira. A homenagem de Ricardo Cravo Albim aos 40 anos de vida artística de Elisete Cardoso. Tema de Canto Maior deste domingo. Vida musical de Elisete Cardoso, segunda parte. Canto Maior. Uma pequena antologia dos grandes intérpretes da música popular do Brasil. Domingo, às 8h05, pela Nacional do Rio. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Homem que Derreteu. O programa de hoje tomaram parte os artistas Geraldo Geraldo Adelar, Suzy Lourdes Santana, Júlia Auricé Araújo, Minoru Cauê Filho, Cláudio Wilson Marcos, Melita Ilka Maria, Irma Silvia Augusta, Dermeval Paulo Pinheiro, Romeu Nilton Barros, Inspetor Santos Domício Costa, Controle de Som Paulo Moura, Sonofonia José Marques, Assistente Almeida. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação. Linda Sciences Linda Bottas Linda 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 המ